Música Olá, você sabe o que fazer com aquele pneu velho que não dá mais para usar? Muita gente larga por aí ou deixa na borracharia para que o próprio borracheiro dê um fim. E o que você faz com pilhas e baterias usadas? Joga no lixo? Pois é, o descarte incorreto desses produtos é um perigo para a saúde do homem e para o meio ambiente. Se você ainda não sabe, existem regras para a destinação final desses produtos. Uma tarefa que cabe não só aos fabricantes, importadores e ao poder público, mas a nós consumidores também. É sobre esse assunto que vamos conversar no NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu recebo Gilberto Werneck, analista ambiental do Ibama. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, Carla. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, Gilberto, o que é considerado lixo hoje nem sempre é lixo, porque com a tecnologia é possível reaproveitar quase tudo, né? Exatamente, Carla. Hoje em dia o consumidor tem um papel muito importante na devolução desses produtos pós-consumo. Com a política nacional de resíduos sólidos, torna-se imprecedível que haja devolução desses produtos aos pontos de comércio ou aos pontos de coleta desses produtos para que tenha uma destinação ambientalmente adequada. Quer dizer, essa política cria a chamada logística reversa, que é o caminho inverso do produto quando ele, por exemplo, está com a sua vida útil no fim. Exatamente. A logística reversa, ela faz parte da política nacional de resíduos sólidos. Ela é tratada num artigo específico, artigo 33, onde seis produtos foram elencados como os principais a serem devolvidos. São eles os agrotóxicos, os pneus, piles de baterias, lâmpadas mercuriais, eletroeletrônicos, óleos lubrificantes usados e seus resíduos. E como é que está a política, o andamento da política aqui no país? Falta muito para ela ser colocada em prática? Certo. Antes da política, nós já tínhamos três cadeias de logística reversa estabelecidas pelas resoluções CONAMAS. Elas são de piles e baterias, de pneus e de óleos lubrificantes usados ou contaminados. O Comitê Orientador da Logística Reversa, que é um organismo criado pela política nacional de resíduos sólidos, ele já está em implementação e já tem assinatura de acordo setorial, ele prevê assinatura de acordos setoriais. Então, estão sendo discutidos as cadeias de logística reversa para eletroeletrônicos, medicamentos, embalagens de óleos lubrificantes, plásticas de lubrificantes e lâmpadas mercuriais. Bom, vamos falar um pouquinho da questão dos pneus, né? Como é que funciona hoje, né? Quem é responsável pela destinação final desse produto? Os pneus, então, eles são... a logística reversa de pneus é estabelecido pela resolução CONAMA de 416 de 2009. Então, é bem anterior à política. Exatamente. Ela imputa aos fabricantes e importadores a obrigação de recolher o pneu que é destinado ao mercado de reposição, que é disponível em mercado de reposição, recolher uma unidade para cada unidade disponibilizada. Então, o consumidor, quando ele vai realizar a troca do seu pneu, quando ele deixa o pneu numa concessionária, numa oficina, esse pneu tem que fazer parte da logística reversa e tem que ser devolvido aos fabricantes e importadores para a destinação. E como é que isso funciona hoje na prática? Vocês fiscalizam? Digamos assim, já está estabelecida essa regra, as pessoas estão cumprindo? Como é que está isso hoje? Bom, o IBAMA publicou já um relatório de 2011, dos dados de 2011, esse ano. A logística reversa de pneus atingiu 85% da sua meta, ou seja, 462 mil toneladas de pneus deixaram de ir ao meio ambiente e foram destinadas adequadamente. E que tipo de destinação o pneu pode ter? Pode virar asfalto, por exemplo, o que mais? Certo. A principal destinação que foi apurada pelo IBAMA é a utilização em fornos de cimento. O pneu entra como um combustível secundário na produção de cimento e também a parte metálica, as cinzas do pneu, elas agregam o produto, o cimento, o produto final. Bom, e no caso das pilhas e baterias, como é que está? É o mesmo procedimento? As pilhas e baterias, cada fabricante e importador tem um sistema próprio de coleta das pilhas. Normalmente, você tem uma empresa localizada em São Paulo que faz o tratamento dessas pilhas comuns, essas pilhas que todo mundo utiliza em seu controle remoto, em seus aparelhos domésticos. Então, essas pilhas vão para essa destinação, onde elas são transformadas em óxidos, que é um produto utilizado na indústria química. Agora, qual o perigo do descarte incorreto das pilhas e baterias? O que elas podem causar, ocasionar? Certo. Pilhas e baterias, algumas comercializadas, principalmente as piratas, elas podem conter os metais pesados, os ditos metais pesados. Eles são os mercúrio, cádimo e chumbo. E esses metais, eles são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Eles podem causar contaminação de águas e solos no meio ambiente. Agora, uma reclamação dos consumidores é que quase não há ponto de coleta. Então, assim, de um lado o consumidor tem que contribuir, mas por outro lado ele fica de mãos atadas, porque ele não tem onde deixar esses produtos. Como é que a gente resolve isso? Certo. As pilhas e baterias, a resolução que foi publicada, ela é antes da política nacional de resíduos sólidos. Na política de resíduos sólidos, esse problema pode ser contornado pelos acordos setoriais, onde você prevê também a participação do poder público. Ou seja, quando o consumidor descarta o seu produto em casa ou num ponto de coleta público do município, essa pilha e bateria, ela pode, então, ser destinada adequadamente. Hoje, a maioria dos fabricantes e importadores têm seus próprios pontos de coleta ou seus revendos autorizados. Isso é lei, é obrigação deles? Exatamente. Eles têm que disponibilizar esse ponto. Então, todos os fabricantes e importadores, eles têm um plano de gerenciamento onde eles descrevem a forma como vai ser feito esse retorno, essa logística reversa das pilhas colocadas no mercado. Então, normalmente, isso é pontos de coleta ou assistências técnicas especializadas que fazem esse recolhimento de pilha e bateria. Agora, quem tem a pilha em casa deve armazenar de que forma até descobrir um ponto de coleta? Qual é a orientação? Sem dúvida. O consumidor, ele deve ser orientado a descartar num ponto de coleta onde estivesse disponibilizado. A gente, por exemplo, no caso dos pneus, este ano, a gente inovou no relatório, a gente colocou todos os 1.127 pontos de coleta de pneus localizados no país. Vocês especificaram? Exatamente, para pneus. Agora, queremos especificar isso também para pilhas e baterias. Com a disponibilização dessas informações, o próprio consumidor acaba se tornando fiscal. Ele vai atrás dos pontos, ele percebe quando o ponto já está, às vezes, cheio, extravasando, entra em contato com o responsável para que possa proceder a coleta dessas pilhas e baterias adequadamente. Mas, então, a pessoa tem que guardar a pilha em casa, num local arejado? Exatamente. Num cantinho lá longe de criança? Exatamente. Normalmente, as pessoas acumulam uma certa quantidade de pilhas até destinarem, até levar no ponto de coleta. Não deve ser jogada no lixo comum, a pilha e bateria. Ela deve, então, o consumidor deve se sentir à vontade em guardar essas pilhas até encontrar um ponto de coleta. Gilberto, já que a gente está falando de descarte correto de produtos, o que a gente pode fazer com as lâmpadas de mercúrio? Elas também são perigosas? São um problema? Exatamente, cara. As lâmpadas de mercúrio é uma cadeia de logística reversa que foi priorizada pelo comitê interministerial. As lâmpadas apresentam um problema, que é o mercúrio. O mercúrio é um metal tóxico, então, os consumidores devem evitar quebrar as lâmpadas. Então, está sendo discutida a forma de como deve ser acondicionado essas lâmpadas e disponibilizado para a coleta. Ou seja, o consumidor deve guardar as lâmpadas que ele tem, de uma maneira de evitar quebra. E quando você tiver o ponto de coleta disponível, você deve encaminhá-lo da forma mais segura. E como é que armazena isso em casa? Em casa, realmente, você tem que evitar quebra. Evitar as crianças normalmente usam como brinquedo, isso é perigoso. Então, longe de crianças, não pode estar perto de lugares aquentes e evitar justamente pontos onde a lâmpada pode ficar exposta à quebra. Bom, vamos aproveitar a oportunidade também para falar um pouquinho dos óleos lubrificantes, né? Como é que está a questão da logística reversa para esse setor? A logística reversa de óleo, a atual legislação, que é a Conama 362, ela já tem 10 anos de implementação. Então, o mercado do óleo é dividido nas regiões do Brasil, nas cinco regiões, e cada região tem um percentual de coleta. Então, o óleo, quando você realiza a troca do óleo do seu carro no posto, o posto é obrigado a armazenar esse óleo e disponibilizá-lo a um coletor autorizado. Esse coletor é identificado tanto pela INP quanto pelo IBAMA, né? E ele tem a obrigação desse óleo levar direto para a indústria do rerefino. Então, você tem, se não me engano, 20 empresas que fazem rerefino no país, que podem receber esse óleo e transformá-lo novamente em óleo lubrificante. Ou seja, é um processo de reciclagem completo. O óleo que ele é utilizado no carro, ele passa pelo processo de rerefino e já pode ser utilizado novamente na fabricação do óleo aditivado. Esse exemplo do óleo lubrificante pode ser estendido para outros setores também? Sim, o próprio pneu, né? É um exemplo disso, o produto, a borracha hoje tem uma qualidade que pode ser utilizada em outros pneus. E você tem as embalagens plásticas, metais e vidros que também fazem esse ciclo. A matéria-prima, ela pode ser reciclada, o resíduo pode ser reciclado em matéria-prima e ser disponibilizado novamente à indústria, que é o grande objetivo da política de resíduos sólidos. Bom, na sua avaliação, o Brasil está avançando nessa área, nessa questão da reciclagem, do reaproveitamento? Sem dúvida. Fizemos dois anos de política nacional de resíduos sólidos. A gente vê que o país está debatendo, está discutindo esse assunto. O Plano Nacional de Resíduos está para ser aprovado, que é a diretriz máxima da política. Vai dizer para onde a gente deve ir nos próximos 20 anos. Então, os debates estão sendo muito bons, principalmente na esfera federal, onde a maior parte das ações estão acontecendo e onde o IBAMA está atuando mais fortemente. E há fiscalização também nesses setores para o cumprimento dessas regras? Sim, a fiscalização ambiental cumpre três níveis, o federal, o estadual e o municipal. As três esferas têm que estar integradas para evitar a sobreposição de trabalhos. Então, a fiscalização federal está atuando muito no controle das logísticas revestas de âmbito nacional. Então, a gente prevê com as entradas dos acordos setoriais um aumento nas fiscalizações, pois todos os setores que vão assinar esses acordos vão passar por fiscalização em algum momento. E essa fiscalização em âmbito nacional passa pela competência do IBAMA. E como é que é o retorno desse setor produtivo? Eles estão colaborando? Como é que é a aceitação por parte da cadeia produtiva? A cadeia produtiva em âmbito nacional, elas estão sendo representadas pelas entidades de abrangência nacional. Ou seja, associações, federações, os grupos de trabalho que o Poder Executivo criou, você tem a participação desde entidades representantes dos consumidores até as próprias entidades representantes da indústria. Ou seja, é um debate com toda a sociedade e amplo. Bom, para isso dar certo, é preciso que cada um colabore, cada um faça a sua parte. Então, eu queria que você explicasse qual é o papel da indústria, dos importadores, dos fabricantes, né? E de nós, consumidores, né? Também do governo federal. Qual é o papel de cada um nessa tarefa? Exatamente, Carla. A tradução disso que você comentou é exatamente na responsabilidade compartilhada, que é um dos princípios que a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos traz. Que é quais são as ações que, desde o consumidor, o poder público, fabricantes, comerciantes, distribuidores, tem para que a logística reversa aconteça. Ou seja, a indústria, ela tem o papel de financiar grande parte do procedimento de devolução. Os comerciantes e distribuidores, eles têm que receber do consumidor, a quem eles venderam os produtos, os produtos pós-consumo. E os recicladores, que são a parte onde você vai transformar os resíduos em matéria-prima, eles devem ter processos adequados para que essas matérias-primas, elas sirvam novamente à indústria. Ou seja, você tem um encadeamento de ações para que você preserve os recursos naturais e evite a poluição dos ambientes com os resíduos deixados sem coleta ou destinados de maneira incorreta. E da parte do governo federal, o gerenciamento de tudo isso? Exatamente. O governo federal, não só o governo federal, o estadual e o municipal, que são as autoridades locais, eles têm um papel muito importante na fiscalização e na exigência do cumprimento das ações previstas nos acordos setoriais e nos planos estaduais e municipais de resíduos sólidos. Está certo, Gilberto. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Muito obrigado a vocês. Outras informações na página do Ibama. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do governo federal.